Salve senhores, dando continuidade aos trabalhos, neste momento abrimos a mesa 2 com o tema que falará sobre a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2014. Gostaria de convidar para a mesa os debatedores e primeiramente eu chamo o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão. Convido um membro do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Gilberto Valente Martins. Gostaria de convidar também o diretor da Secretaria Executiva do MCCE e coordenador de acompanhamento da reforma política da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Marlon Reis. E como moderador dos trabalhos desta mesa de número 2, gostaria de convidar o advogado e membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, doutor Melilo Diniz do Nascimento.